Negócio de Kips, da atriz Fedora Fedoreva, um capacete de chalé e midi-ti torna a tarde de verão irrespirável. Um misto de bruma e smog envolve o jardim da casa de Kemp numa gás de abafante desespero. Só comparável ao desespero de Dona Pureza, Brígida Palha, Madre de Deus, Lancastre, Bobon de Mel, Ribeiro da Cunha, Wenzelera, Holstein e Castelo Branco, Torei da Câmara e Togareza. Condensa da Carapinhata se ver de voga de duas oliveiras, uma bananeira, três tangerineiras e meio quilo de abrunhos. Na abafada loja da casa de Kemp, Eleodoroca quer que a estoura com as impressões com o seu sogro, o recém-casado António, amigo do Vinhais Capucho, pai da protagonista deste drama, Fedora Fedoreva. Ai, amigo António, não ando nada bem. Parece-me. Porquê, meu filho? Problemas de coração. Ah, tens andado que a trachicardia. Ah, não é desse, é dos outros. Arritmias. A sua filha e eu. Oh, meu Deus. Então, meu irmão, então, que desespero é esse? Nunca te vi assim. Sempre te conheci valente. Um bocado abaricado, talvez. Mas valente. Só quando vestes as sainhas da tua mulher é que eu acho que não fiqueres muito bem. Agora, de resto... Pois é. A verdade é esta. Sim. A Fedora e eu estamos a atravessar uma crise. Oh, filho, não há de ser nada. Casados há sete anos e... E logo agora é que havia de acontecer isto. Não te preocupes, filho. Meu sogro, sete anos são sete anos. Oh, filho. Portugal está em crise há doze e os 500 SL continuam-se a vender que nem gingem. Mas a Fedora não é um carro, amigo António. Ora, aí está. É que talvez te enganes. As mulheres... As mulheres gostam de ser tratadas como automóveis. Gostam que a gente se sente em cima delas. Que lhes mexa nos botões. Que lhes puxemos a antena. Que as aqueçamos. Que as lubrifiquemos. Mas eu tenho cumprido. Não interessa que o tenhas cumprido, ou curte. O que interessa é que o saibas usar. Eu disse cumprido. Com o U. Não disse cumprido. Ah, queres dizer com isso... Como dizes? Nada, filho, nada. Quer dizer que nem isso, não é? Está bem. Mas olha, conversa com a tua esposa. E esclarece tudo o que houver esclarecer. E se precisares de ajuda, conta comigo. Mas consigo como, senhor? Não soube. Eu tenho uns comprimidos que fazem maravilhas. Não me diga. São espanhóis. Chamam-se vacuosa. Vacuosa? É algum complexo vitamínico, não? Não, não, meu querido. É caravão vegetal. Caravão vegetal? Sim. Seis comprimidos. Um copo de vodka. Um fósforo. E ficas com o lume para toda a noite. Dá para assares as febras que quiseres. Mas eu não gosto de febras. Ah, já tinha desconfiado. Eu prefiro Lulas. É o que eu digo. És um caso perdido. Mas o que é que eu hei-te fazer à vida? Olha, faz como o outro. Arranja uma Jacqueline. Qual outro? O Anásis. Casou, casou com a Jacqueline Kennedy. E nunca mais se sentiu só. No interior de casa de Kemp, a Condessa da Carapinhata prepara o menu com a fiel e boa Maximiana. Portanto, vamos lá recapitular. Vamos embora, minha senhora. Vamos lá, isso. Corta-se a carne fininha. Ah, espera aí, senhora dona Condessa. Deixe-me escrever, senão logo à noite não atino. Estou-me lá. Portanto, a senhora não tem uma cantinha, não? Não, mulher. Que chata. Não me maltrate, senhora dona Condessa. Eu sou uma pessoa simples e pura. E não aguento como me não os parece. Pronto. Ai, que sensível. Me dê o seu ombro, por isso. Me console. Curioso. Faz-me lembrar a filha que eu nunca tive. Que bom. Como é que ela se chamava? Dina. Como a do telejornal. Só que a minha não guiava. Realmente, no telejornal aparece sempre a Dina a guiar. Mas a minha era muito pequenina para isso. Ah, com que idade é que ela morreu? Não morreu porque nunca chegou a nascer. Vive no imaginário. Ah, onde é que isso fica, minha senhora? Na terra de ninguém. Ah, ao pé da fonte da telha. Num daqueles sítios, onde só se constroem castelos na areia. Pois a minha prima por acaso tem lá uma barraquita. Onde nada é de ninguém e tudo é de todos. Ela tem de ligar problemas por causa da fossa. Onde ninguém pede licenciar ninguém para coisa nenhuma. Puxa, ali não há licenças. É tudo clandestino. Se ao menos eu tivesse a coragem de deitar abaixo este pesadelo... Não, então o presidente da coragem. Muito menos a senhora, que nem sequer é variadora. Câmara, variadora, o que é que você está para aí a dizer, mulher? Então, a gente está só a conversar por essa. A gente está. Está aonde? Seu português, mulher. O meu português, meu toino, está na tropa. Mas por que é que ele está aqui chamado? Ah, impossível comunicar consigo. Ora é essa, 2904632, a partir das oito. Estou sempre em casa. Eu vou até a loja, apanhar um pouquinho de ar. Depois continuamos a conversa. Sinto-me prostrada. Prostrada? Olha, eu, filha, quando me sinto mal, fico por terra. Agora vocês os filmes é prostrada. Sempre tem mais categoria. Na loja, o calor e a atmosfera, repleta de Mediti e Nibeline, convidaram Eleodoro e António a adormecer candidamente, Cada um em seu fotéreo. Só as pontas dos xerutos e venos, repousando verdejonamente nos sandriês, Faziam lembrar a animada conversa que antecederam este nome não de discom... De discom... Ah, não consigo ler. Traque. Como disse? A seguir vem um traque. Que horror, que mau gosto. Eu estou a falar da frase em francês, homem. Ah, pronto, já percebi. Descontrac-cion. Descontrac-cion. Obrigado, rapaz. Ora é essa, mando sempre. Eu, se precisar de mandar, vou à casa de banho. Sou muito conservador nestas coisas, sabe? Ah, só lhe fica bem. Pois. Dizia eu, antes destes porigo, poró, 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 Que pureza chega à loja e contempla aqueles dois que dormitam como anjinhos. Como anjinhos? Não exageremos. Pronto, está bem. Que dormitam como cãezinhos. Olha para estes dois. Que beleza. Parece uma cena de amor, do amor de predição. Um bocado mais movimentada, é certo, porque estes, ao menos, respiram. Aqui estará o meu marido a sonhar. Está com um ar tão sorridente, tão satisfeito. Deve estar a sonhar comigo, com certeza. Maridinho, meu querido. Está, estás a dormir, meu passarinho. Estás, estás a sonhar com a tua pureza. Oh, meu amorzinho. Que meigo. Estás a chamar por mim. Estou aqui. Dá-me um beijo. Toma, meu anjinho. Hum, tão bom. Olha, filho. Tens aqui a tua torçada da Bulgari. Ah, que felicidade. Ele tem uma torçada para me oferecer. E eu que adoro torçadas. E para o mês que vem, dou-te o casaquinho. Oh, casaquinho. Oh, anjinho. Não devia estar-te a incomodar. Ah, quero mais um beijinho. Mais um beijinho para o meu chuchu. Ah, como me beijas bem, Raquel. Nada que se pareça àquela bruxa com que casei. Meu Deus, estarei a ouvir bem? Oh, Raquel. Assim que matar a Condessa, podemos fugir para o Paraguai. Fugir? Agora ponha torçado para ver como é que te fica, querido. Torçado? Ai, que eu torço o pescoço, meu malandro. Amigo António, a cor que está a começar a trovejar. O quê? O quê que aconteceu? Com quem, então, Raquel? Raquel o quê, filha? Torçadas e casacos de peles. Mas o que é que tu tens, pureza? Um bruxo à velha. Aqui é que estão a jogar. Escroque. Ah, um escroque. Ai, não conheço esse jogo. Oh, pureza, eu posso explicar. Mas eu posso jogar também. Raquel. Raquel? Ah, deve ser alguma senha. Pureza, eu estava a sonhar. Com quem, então, Raquel? Eu não estou a perceber nada. Vamos para dentro da casa conversar, que eu não quero escândalos. Vem cá. Não fujas, malandro. Oh, pureza. Que giro este jogo. Escroque. É assim o estilo de apanhada. Ah, por acaso não o conhecia. É mais violento que a apanhada. A condensa está neste momento a partir as companhias das Índias na cabeça do marido. Ah, e sai caro, sim. Eu conheço bem ao britos. Agora ao escroque foi a primeira vez. Estamos sempre a aprender. E a condensa. Tarto na perifinalia de objetos variados na cabeça em defesa do marido. Quem será esta Raquel? Existirá ou não pensará de um personagem de ficção? E o escroque? Instalar-se-á como bingo? Ou continuará a ser um jogo de elites? E a Lídia Franco? Virá no próximo sábado ou vai continuar as férias no Algarve? Como se de uma greta garbo se tratasse. Descubra tudo isto e muito mais no próximo episódio do Regresso de Fedora e da respectiva Casa de Campos.